E aí minha galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo para vocês E esse vídeo será o que? É sobre hot dog E hoje eu vou preparar esse lanche da tarde para mim, para todos, para você me acompanhar Vamos nessa? Então, eu já estou aqui na cozinha, agora eu vou preparar todos os ingredientes e eu vou mostrar para vocês Pessoal, então aqui eu estou com uns temperos Eu tenho essa cebola, tenho o pimentão, tenho um dente de alho e tenho um pouquinho de orégano Que eu vou adicionar ao molho de tomate também, porque eu vou fazer ao molho Não vai ser somente ketchup, maionese, e sim ao molho o meu hot dog Então, eu estou com um pedaço da cebola e eu vou picar ela, só vou picar ela em quadradinho Porque eu gosto de fazer assim Ela vai picando Vai ficar bonitinha, eu vou fazer quadradinho Tipo a suquinha, né Vai ficar tudo quadradinho, tudo miudinho, bem bonitinho Para refogar Tudo jeito que eu quero não, mas já está miudinho, está miudinho, está ótimo para refogar Aí pessoal, aqui já está picadinho já a cebola junto com o pimentão Vou picar também o alho Vou deixar para refogar também Depois por último eu jogo o orégano Acabar de picar esse restante da cebola para refogar Então gente, aí eu estou aqui na panela Eu vou adicionar um pinguinho só de óleo, porque eu não gosto de colocar muito óleo Vou colocar a cebolinha, os ingredientes Gosto também de colocar pimenta calabresa, adoro Vamos ligar o fogo Então aí eu vou mexendo Estou refogando até chegar no ponto que eu quero E é bom, porque sai muito mais barato você fazer montar o seu cachorro quente em casa Do que comer na rua, né Mas às vezes a gente gosta de sair por causa do ambiente Por causa de novos alhos, conhecer novos lugares Aí como às vezes eu não quero sair Aí eu faço esse cachorro quente com a minha irmã, entendeu? Agora está no ponto, está vendo? Agora eu vou colocar o molho Olha que delícia Vou colocar um pinguinho de água para dar uma condensada Beleza, vai ficar bem gostoso Vou colocar também uma pitadinha de sal para dar o rosto Porque esses sachês praticamente nem vêm tão saudável, né E eu gosto de colocar um pouquinho Enquanto está refogando lá Aí eu vou fazer a minha saladinha, né Vou colocar no meio do pão Vai ficar gostoso Vai ficar muito delicioso Eu não sei que jeito que vocês fazem aqui em casa Espera aí Aí eu vou lavar as alfaces Para adicionar no meio do pão Mas está meio murchinho Não está muito não E eu vou lavar na água corrente 그렇죠 E eu vou colocar no meio do pão Porque o pão Mas estáなので muito bom Eu vou lavar na água corrente E eu vou colocar no meio do pão Então eu vou... E eu vou colocar no meio do pão könnterem organise Olha gente, o molho já tá muito bom Já tá no ponto, agora eu vou desligar Olha, eu tô aqui agora com os pães Bem na hora Eu vou abrir um por um Agora eu tô aqui com essas lindas salsichas Agora eu vou o que? Fazer lá Lavar lá elas, né? Eu gosto de lavar Teijinha e giz De higienização Eu gosto de lavar elas, né? E eu vou colocar na panela E vou colocar só um pouquinho de água Só que eu tiro o escorante dela, né? Porque não faz muito bem esse escorante Aí a hora que a água estiver Laranjadinha Aí sim você pode tirar do foco Vamos desligar E vamos aguardar Elas ficarem prontas Gente, agora já tá bem Cozida Já tirou o corante dela Agora eu vou escorrer Aí vamos lá Eu vou adicionar os ingredientes, né? Nossa, gente, tá ficando gostoso Não veja a hora de abocanhar estranho Eu vou colocar o milho Não, milho por último Coloca a salsicha Vou colocar também Peraí que eu vou partilhar até no meio Acho que não vem Coloca o milho Olha que delícia Vamos comer, comer, comer Aí por cima vem o ketchup E olha como ficou, pessoal Então, pessoal Eu já comi o meu lanche da tarde E agora eu estou aqui À vontade Curtindo esse arzinho puro Fresco E hoje choveu Porque esses dias estavam terríveis 54 graus, tá? Impressionante Eu tava quase morrendo Quase me derretendo Aí de repente veio esse maravilhoso tempo Fechar hoje de madrugada E agora eu estou feliz E até a próxima, pessoal Não deixe de se inscrever Clique no sininho E curte aí Deixe seu like Um abraço E até a próxima